Foi enterrado agora de manhã em Teodoro Sampaio o corpo da mulher de 30 anos morta por um atirador em Regente Feijó. Nós mostramos esse caso ontem no nosso SBT interior. A cidade viveu momentos de tensão. O homem de 71 anos invadiu a casa na tentativa de reconciliação com a ex-companheira. Foram muitas horas de negociação. Moradores da pequena Regente Feijó ainda estão assustados com o que aconteceu. A gente pensa que acontece cidade grande, uma cidade igual a nossa pequena. Isso para mim é uma tragédia. Cada vez mais estão acabando com a vida das mulheres. Parece que a mulher não tem valor. Fico triste porque ela era inocente e deixou a criança de 3 meses. Com um revólver nas mãos, Nathanael Soares de Souza, de 71 anos, invadiu esta casa e ameaçava a ex-esposa com quem queria reatar o relacionamento. Chegou a atirar contra a mulher que conseguiu fugir e acionar a polícia. Mas a cunhada dela acabou atingida quando pedia que ele as deixasse em paz. Priscila Silva de Moraes não resistiu aos ferimentos. Priscila foi morta aqui na área, da própria casa. Depois de ser baleada, segundo a polícia, o homem não permitiu que ela fosse socorrida. O corpo dela foi velado e enterrado hoje no município de Teodoro Sampaio. Priscila tinha 30 anos e era mãe de um bebê de apenas 2 meses. O acusado estava com um filho de 6 anos que tem com a ex. O garoto viu tudo acontecer. Nathanael ameaçava ainda se suicidar. Foram 3 horas de negociações que mobilizaram um grande número de policiais até que o homem se entregou. Segundo o delegado que ouviu, Nathanael, ele veio de Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, determinado a matar a ex, caso ela não aceitasse uma reconciliação. Detido desde o início da tarde de ontem, responderá por feminicídio. E os casos contra a mulher têm aumentado, de violência contra a mulher têm aumentado muito aqui na nossa região, né, pessoal? Isso tem chamado bastante a atenção aí das autoridades. E os casos contra a mulher têm aumentado muito aqui na nossa região.